Nós temos dois anos que nós estamos trabalhando, nós participamos de um encontro lá em Petrolina, no qual esse encontro foi a Codevas que organizou, onde nascia a primeira reunião de um conselho orgânico, onde a promotora Ana Rúbia era a idealizadora da proposta de trabalhar orgânico por o índice de pessoas com câncer que estava tendo nos hospitais, na nossa região, contactado que o Vale do São Francisco é um dos maiores, que o nosso Nordeste é um dos maiores que contém um índice de agrotóxico e o Brasil em si. E nasceu uma preocupação, numa fala da promotora lá, de se fazer um trabalho para que se mudasse, para que pelo menos conseguisse diminuir a quantidade de agrotóxico que nós estávamos consumindo. E a Codevasso fez uma capacitação com a gente, nós fiquemos muito sensibilizados com a proposta, com o que estava acontecendo, a preocupação da saúde das pessoas, as pessoas estavam adoecendo porque estavam consumindo muito agrotóxico, e nós, na época, adotamos a causa, não só por querer ganhar dinheiro, mas sim pela saúde da população. E nós não poderíamos deixar que nossa cidade, que é Lagoa Grande, ficasse de fora de um trabalho desse. Então nós voltamos para a nossa comunidade e fizemos algumas reuniões na associação, no qual, na época, a gente fez o curso de associativismo, para que as pessoas tivessem consciência do trabalho de grupo, começassem a ter um entendimento de que forma nós fôssemos trabalhar no grupo. E aí, a gente iniciou o nosso trabalho, de fazer um trabalho coletivo, onde a gente começou com 14 famílias, para fazer o trabalho. Em seguida, a gente foi atrás dos parceiros, conseguimos a parceria do IPA, conseguimos a parceria do SEBRAE, a Codevast já tinha vindo, que é o primeiro encontro que a Codevast convidou a gente.